Responde, ô imbecil! Deslata! Você tá procurando? Achou! Eu fui te arrebentar com a minha cara! E você fez o meu vestido! Dane-se o seu vestido! Dane-se você! Odeio você por causa das coisas que você tá fazendo com a sua mãe! Se não tem nada a ver com isso, ela é minha mãe! Se uma cobra, cobra venenosa, a gente mata pisando no pescoço! Ô, o que é isso? Vão parar com isso!